As notas naturais na primeira região do braço, que eu vou começar a Mi solto, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Cheguei na quinta casa da corda Sol. Agora eu vou chamar de região intermediária quando eu vou começar no Sol, casa 3 da corda Mi. Então eu vou fazer até a nota Dó, casa 5 da corda Sol. Essa é uma região intermediária entre a primeira e agora a segunda região, que eu vou para a quinta casa, corda Mi, que é uma nota Lá com o dedo 1, que vai ser... Desceu a casa... Então aqui ficou o quê, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Do, Si, Ló, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Ló... Comecei na casa 5, vim até a casa 8 e teve que dar uma descidinha na casa 4 para pegar um Si. Legal, então nós temos três situações. Primeira região, região intermediária e segunda região. Vamos chamar assim. Agora vem uma aplicação prática disso. O que é a aplicação prática que eu estou propondo? Vamos pegar três notas. O Mi, o Si... Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Mi, Fá, Sol, Lá, Si... Então o Mi e o Si. O Si, quinto grau do Mi. E eu vou pegar o Ré também. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ré... Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tônica e quinta. Dó, Ré. E mais a sétima. E vou criar uma frase, um groove, uma levada, com Mi, Si e Ré nas três regiões. Então vamos pensar, vou criar uma linha agora. Quinto grau do... E ovo... E ovo... Mi, Fá, Sol, Lá, Ré... E... Mi, Fá, Sol, Lá... Usei o outro Ré agora. Dava o Ré solto, agora já é o Ré da casa cinco. Já estou na região intermediária. E... Mi, Fá, Sol, Lá, Ré... E... Mi, Fá, Sol, Lá, Ré... Agora, ó... Mi... Quando eu peguei esse Mi casa 2 da corda Ré Já deu outra cara Segunda região, o Mi solto Si da segunda região, casa 7 E o Ré aqui Vou trocar o Mi com o Mi Troquei o Si também Então essa foi uma proposta de um estudo para a identificação das notas Na primeira e segunda região, passando pela intermediária E criação de uma levada e consciência das notas Isolando algumas notas e praticando em cima de uma célula rítmica Você pode escolher outras notas E escolher outra divisão rítmica E praticar de uma outra forma Para que assim vá se familiarizando com as notas De uma forma progressiva no braço contra baixo Um forte abraço Os GPS na área Tamo nessa E aí E aí E aí E aí